Olá pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Arte da França, tudo bem com vocês? Eu espero de coração pessoal que vocês tenham passado uma excelente semana Hoje pessoal eu vou aqui arrumar os meus fios Vou aproveitar que já estava já uma baguncinha aqui Aí eu vou aproveitar que eu comprei alguns fios e já vou aproveitar e já vou arrumar Então já vou dar uma organizada neles todos aqui Que está bem bagunçadinho mesmo como vocês podem observar aqui atrás Eu ainda não tenho meu ateliê pessoal, eu tenho um lugar aqui de improviso Que eu guardo todos os meus fios, vocês podem observar aqui Nessa estante aqui, é a estante que meu esposo guarda os livros dele Que ele comprou com esse objetivo Mas aí eu peguei duas partes dessas estantes e é onde eu guardo as minhas linhas e os meus barbantes Aí está um pouquinho bagunçadinho Acabei de comprar alguns fios agora que vocês já viram Que saiu no vídeo de comprinhas Então vou aproveitar e já vou dar uma organizada nele todo aqui E vou trazer vocês junto comigo Então pessoal, se você já gosta desse tipo de vídeo assim Avalie o vídeo quando gostei, se inscreve aqui embaixo no canal E vem fazer parte da família Arte da França Que você vai ser muito bem vindo Então pessoal, vamos lá dar uma organizada nessa baguncinha Como eu falei aqui para vocês pessoal Eu organizo os meus fios dessa forma aqui Na parte de cima, normalmente eu coloco os cones menores Aqui eu organizo as minhas linhas Essas linhas aqui são as que eu bordo dos meus panos de prato Que são a linha dos cones menores E aqui na parte de baixo Eu guardo normalmente os meus fios dos barbantes maiores Guardo cola, guardo tesoura Deixo também as minhas agulhas aqui E vocês podem observar que está bem bagunçadinho mesmo A única coisa que está organizada mesmo é o livro do meu esposo Que ele deixa tudo bagunçadinho Mas os meus fios normalmente eu deixo arrumados Mas quando você vai fazendo, vai tirando Dá aquela bagunçadinha assim né pessoal Então eu comprei alguns fios Está aqui ó Vocês já viram lá no vídeo de comprinhas Deixei todos aqui no chão mesmo Porque eu já ia organizar Então eu deixei aqui no chão mesmo E agora eu vou aproveitar aqui juntamente com vocês Que é só para vocês me fazer companhia aqui Me incentivar a deixar mais organizado Vou aproveitar, vou dar uma limpadinha Tirar um pouco do pó E vou arrumar todos eles aqui Então pessoal, não esquece de deixar o seu like Viu pessoal, que ajuda demais aqui no canal Deixe um comentário aí do que você está achando dos meus vídeos E o que é que você quer ver mais aqui no canal Tá bom? Como diz o ditado né pessoal Primeiro o pó organizado A gente tem que bagunçar Então eu vou aproveitar Vou tirar todos esses fios aqui da parte de cima Vou botar aqui no chão né Vou botar tudo aqui no chão mesmo Porque depois vai poder tirar o pó Tem aqui ainda pessoal Cone já vazio Esses restinhos de linhas aqui Então eu vou aproveitar Vou ver se eu consigo botar uns fios Junto com os outros Esse daqui mesmo que já tem restinho Restinho de linha mesmo Vou aproveitar e vou colocar ele Com umas linhas né Desenrolar de outro cone E colocar aqui junto com ele Bom dia né Então eu não vou mexer tanto nela não Porque tem pouco tempo que eu organizei esses fios aqui Eles estão mais urbanizadinhos Já está mais limpo Então eu não vou mexer tanto neles não Eles estão mais urbanizadinhos Então eu vou dar só essa limpadinha aqui E colocar os fios aqui no lugar Então eu vou mexer tanto neles Então, pessoal, a parte de cima vai ficar dessa forma aqui mesmo. Não tenho muito o que organizar, né? Porque, como eu falei com vocês, eu tenho bastante sobra de fios aqui, ó. São cones quase vazios, que eu quero fazer, né? Os tapetes em uma região desses fios. Então, eu coloquei aqui os tubos que estão mais cheios. E desse lado aqui, eu coloquei os que estão mais vazios. Bem sobrinha de fios mesmo, que estão aqui. Coloquei os barbantes com os cones mais vazios desta parte. Nessa aqui já estava assim mesmo. E aqui em cima vai ficar desta forma. Ficou mais organizado. Tirei alguns restinhos de linha que estavam nos cones. E vai ficar desta forma aqui. Agora, eu vou passar aqui para a parte de baixo. Onde eu vou estar organizando os barbantes. Creio eu que vai caber tudo aqui, viu? Eu vou dar uma organizada aqui nessas caixas e tudo mais. Para estar cabendo tudo aqui nesta parte. Então, pessoal. Esta parte aqui já estava meio organizada. Então, eu não vou mexer tanto nela, não. Aqui onde eu coloco os meus fios. É... Que eles são de nylon. Onde eu boto os meus panos de pratos. E desta parte para cá, eu vou colocar os meus barbantes. Do cone pequeno. Já passei o paninho aqui. Já está limpinho. E agora eu vou organizar eles aqui. Aqui eu coloco os tubos grandes. E os menores também. Que são as linhas finas. É bem raro eu trabalhar com fio fino. Normalmente, eu trabalho com fio duplo. Porque eu não gosto de trabalhar com linha fina não, viu pessoal? Acho que o trabalho demora demais sair. E eu gosto mais de trabalhar com a linha grossa mesmo. Da Raiotex. A Baby Soft é bem difícil de utilizar. Então, eu normalmente quando eu tenho ela, eu trabalho com dois fios. Aí aqui são os restinhos de linha. São bem restinhos mesmo. Que eu quero fazer tapete com restinhos de fios. Aí sobra sempre esses restinhos aqui. Aí eu nunca termino, né? Eu quero fazer... Terminar todos eles. Porque sempre fica esses restinhos assim. Fica o repante a organizar. Aí eu quero fazer tapete com restos de fios. Mas ainda não chegou o tempo, né? Eu não tive tempo ainda de fazer isso. Mas, esses sobra de fios aqui. Eu vou fazer uns tapetezinhos com eles. Agora aqui, pessoal. Eu vou organizar os fios, né? Menores que eu acabei de comprar. Vou organizar todos eles ali agora. Juntamente com vocês. Aqui também, pessoal. Onde eu guardo as minhas tintas de tecido, né? Que eu pinto os meus bojos. Quando eu vou fazer biquíni. Então, eu guardo tudo aqui nessa parte. Aqui embaixo mesmo. Tem algumas que já tá quase que vazias. Fazer minhas pinturas. Às vezes, é a minha aventura assim. Fazer algumas pinturas. Aí eu tenho aqui algumas tintas. Vocês sabem, né, pessoal? Eu gosto de fazer vários tipos de artesanato. Quem assistiu aí o meu vídeo, Minha História com Crochê. Eu vi que eu contei um pouquinho da minha história pra vocês. E eu gosto também de me pinturar em fazer outros artesanatos. É por isso que eu tô de vez em ter essa tinta guache aqui. Que eu fiz a casinha pra minha cachorra, né? E eu precisei das tintas. Aí sobrou, eu guardei aqui na minha caixinha mesmo. Deixei ela bem aqui no cantinho. Aqui, pessoal. Essa vozinha aqui. Guardo tesoura, caneta, marcador. Às vezes, também, já comendo essa agulha aqui dentro. Fica uma bagunça aqui só. Mas hoje, até que ela tá organizada. Não tem muita coisa aqui dentro não pra tirar. Deixa eu dar uma olhada. Tem algumas coisas. Marcador. Agulho de marca-texto também. Lápis. Coisa assim de papelaria. Normalmente, eu deixo tudo aqui dentro. Tem grave, tesourinha. Então, pessoal. Ficou dessa forma aqui os meus barbantes organizados. Eu tive que trazer esses cunes maiores aqui pra parte de cima. Porque não ia dar pra me deixar lá na parte de baixo. Então, eu aproveitei e organizei ele aqui. Na parte de cima mesmo. Ficou desta forma aqui. Aqui são as linhas, né? Mais finas. Pra fazer peça de vestuários. Tem algumas sobras aqui também. Que eu tive que botar desta forma aqui. Não tem um tanto barbante assim, né, pessoal? Como eu já falei com vocês. Eu tô trabalhando agora mais com encomenda. Então, não tô comprando tanto fio assim. E, além disso, meu espaço também não é tão grande pra estar organizando aqui, né? E os barbantes novos que eu comprei ficou desta forma aqui organizado. Aí, eu organizei aqui também as minhas tintas. Que eu, né, pinto os meus bolhos quando eu vou fazer peça mó da praia. Aqui, normalmente, tinha uma florzinha, mas eu tirei ela. A minha escaneitinha ficou desta forma aqui organizadinha. Também coloco aqui a minha escola quente. Aí, é isso, pessoal. Eu gostei desta forma que ficou. Tá bem melhor do que antes, né? Porque hoje tá com uma baguncinha bem desorganizada. Normalmente, desses mesmos, bem desorganizada. Mas, quando você vai tirando, vai ficando sobra de fio. Normalmente, ele tende a dar uma bagunçadinha, né? E, como já tinha algum tempo que eu não tinha organizado. Então, eu queria organizar e queria mostrar aqui pra vocês. Onde é que eu guardo meus fios. Como é que eu organizo. Pra gente poder ficar um pouquinho mais íntima, né, pessoal? Então, pessoal. Este foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. De ver onde é que eu guardo os meus barbantes. Como é que eu organizo. Eu espero que eu tenha inspirado vocês também a fazer uma pequena faxina, né? Porque, como você pode observar. O espaço que eu tenho pra guardar no meu bote não é tão grande. Normalmente, eu deixo ele bem organizadinho. Mas, quando vai tendo sobra de fio, você vai mexendo. Acabou dando aquela bagunçadinha. Como eu comprei alguns fios novos, eu queria já dar uma organizada. E queria mostrar tudo pra vocês. Como é que eu organizo aqui as minhas coisas. Então, pessoal. Este foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. E passando esse tempinho aqui junto comigo. Não esquece de avaliar o vídeo que eu nem gostei. Se inscreve aqui embaixo no canal. Se você ainda não é inscrito. Se você acabou de chegar aqui no canal. A arte da França. Se inscreve. E vem fazer parte da Flumira. Então, pessoal. Este foi o vídeo de hoje. Fique com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.